Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre cristalização capilar. Você sabe o que é cristalização capilar? Não, hein senhora? E não sei, pois fica aqui comigo. Já deixa o seu like, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho e bora aprender o que é cristalização capilar, quais os benefícios dela. E hoje eu vim trazer uma resenha sobre esse produto aqui, ó, da Proré aí, que é a linha Aqualift. É uma linha de cristalização capilar. Bom, primeiro de tudo, cristalização, gente, ela vai devolver muito brilho pro seu cabelo, muita sedosidade. Ele é um tratamento aí que você pode estar utilizando também no cronograma capilar, tá? Proporciona muita emoliência e a principal função, além de tratamento, é fazer aí uma blindagem ídlica nos fios, depositar tratamento nesses fios e ao mesmo tempo mantê-los aí bem selados, tá? Protegidos e muito mais. Gente, olha a textura, olha a cor desse produto aqui, maravilhoso, né? E ó, cheirinho de algas marinhas, parece que eu tô ali pertinho do mar, um cheirinho de mar, uma cor ali que a gente lembra praia, oceano, hum, uma cor bem linda. Olha a textura, gente, desse produto aqui, efeito teia, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho agora pra vocês sobre os ativos de tratamento que essa linha tem, gente. Testei no meu cabelo, testei no cabelo de algumas clientes e ó, muito top, viu? Bom, primeiramente, tá? É uma linha que foi desenvolvida especialmente para tratar profundamente, formando uma blindagem hídrica nos fios. Essa máscara contém algas marinhas, creatina, que é um dos aminoácidos aí, óleo de copaíba, que é antifúgico, bactericida, também que trata o couro cabeludo e toda a fibra capilar, e também contém o queratém mil, lenciane, o que é que é queratém mil? Fala pra mim desse tal de queratém mil aí, que eu nunca ouvi falar. Bom, gente, o queratém mil, ele é responsável por toda a elasticidade da fibra capilar, promovendo resistência, formando um filme protetor na fibra capilar, proporcionando muito brilho nos cabelos, tá? Textura leve, não contém química, podem ficar tranquilos, isso aqui não alisa cabelo, cristalização, gente, não alisa cabelo, é um tratamento, tá? E é um tratamento que foi desenvolvido com muitos ativos aí de alta performance, tá? Esse shampoo aqui, ele é um shampoo em gel, tá? Com a mesma fragrância da máscara, ele é um shampoo aí, ó, maravilhoso, olha a cor, gente, não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha a cor desse shampoo aqui, muito top, olha isso, gente, um shampoo bem bacana, um shampoo em gel, tá? Que faz uma limpeza nos cabelos, proporcionando relaxamento, aquela sensação de frescor, como se tivesse ali mesmo naquela sensação de oceano, maravilhosa, tá? E ele também contém os mesmos ativos da máscara, então ele também contém algas marinha, também contém creatina, óleo de copaíba e o queratém mil. O pH desse shampoo, gente, ele é um pH que está entre 4,5 e 5,5, então ele não é um shampoo muito ácido e ele também não é um shampoo muito alcalino, então pra quem tem progressiva, pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar aí o andamento da sua progressiva, não é shampoo anti-resíduo, tá, gente? Ele é um shampoo em gel, proporciona uma limpeza bem profunda no cabelo, mas que também contém os tratamentos, tá? E, ó, sobre as algas marinhas, pra quem não conhece quais são os seus benefícios, ela é remineralizante, tá? Trata toda essa fibra capilar, contém sais minerais e ela também é rica em vitamina C, ou seja, ela é antioxidante também, protege também a cor dos cabelos. Gente, olha, só coisa boa, só benefício nesses produtos aí maravilhosos. O cheiro é muito bom, gente, é muito gostoso, sabe? Quando você sente a fragrância, é um cheirinho suave, aquele cheiro de banho, de banho tomado, de relaxamento, de frescor, parece ali que você tá perto do... Aquela coisa assim de aquamarine, sabe? Muito gostosa. E a textura dela, gente, por ela ser em gel, desculpa, por ela ser efeito teia, rende muito, mas muito mesmo. Então, você vai passar um pouquinho, né? Você vai espalhar aí nos fios do cabelo, vai deixar agir de 15 minutinhos a 20 minutos, você vai sentir aquele fio deslizando, dando toda aquela emoliência e depois só finalizar, escovar, maravilhosa. Então, ó, aprovadíssimo, tá? Pra quem quiser estar conhecendo essa linha aqui, uma linha de cristalização, você pode estar utilizando aí no seu cronograma capilar, também em uma das sessões aí de tratamento, de hidratação, tá? Ela é uma linha bem bacana e que pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo. Cabelo loiro, cabelo com progressiva, cabelo natural, cabelo cacheado, maravilhosa, tá? Então, quando falarem pra você, você já fez cristalização no seu cabelo? Já, já fiz cristalização capilar, sim. É um tratamento, tá, gente? Não é química. Podem ficar tranquilos. Pra adquirir, gente, eu vou deixar a descrição aqui pra vocês, tá? Sobre a linha, essa linha aqui da Proré, que é maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Assim como eu gostei também. E, ó, se inscreve no nosso canal pra vocês receberem todas as notificações e já ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E se você gosta de conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários pra que eu possa estar vindo com mais conteúdos, tá? Fala o que você quer que eu venha trazer aqui, sobre qual produto que você quer que eu fale, que teste, que faça resenha. Se eu gostei, se eu não gostei. Minha sincera opinião, gente. Eu sou muito sincera. Aquilo, eu só falo aquilo que eu gosto. O que eu não gosto, gente, falo também, tá? Então, ó, linha e aqua lift. Maravilhosa! Beijos! Tchau, tchau!